A equipe do Rio Grande Rural esteve na 30ª edição de um dos principais e mais movimentados eventos do litoral norte, o Festival Internacional de Balonismo de Torres, que mostra que o colorido dos balões não é a única atração. No espaço rural, estava sendo apresentada e comercializada toda a diversidade produtiva local de pequenos agricultores, artesãos e indígenas assistidos pela EMATER, além de contar com uma praça de alimentação de gastronomia tipicamente rural. A principal atração do Festival de Balonismo de Torres, lógico que são os balões, que neste ano foram 65 inscritos, batendo o recorde de praticamente 30 anos de evento. Mas nem sempre é possível vê-los colorindo o céu do litoral norte gaúcho, como no dia que a equipe do Rio Grande Rural esteve por lá, em que os balonistas ficaram só na preparação porque o vento forte não permitiu o voo. Como o evento do balonismo é um evento que é totalmente dependente do tempo, se venta não tem balão, se chove não tem balão, a comunidade torrense entendeu que teria que ter algo mais nessa festa do balonismo. Festival que engloba toda a cidade, movimenta tudo, até o pessoal da agricultura vem para cá e é maravilhoso. Mas não é de hoje que os balões e os atrativos da agricultura familiar dividem o mesmo espaço. Na verdade, a agricultura familiar precede ao balonismo. No ano de 1986, nascia a primeira Febanana, festa regional da banana. Esse evento priorizava única e exclusivamente a agricultura familiar. E a partir da segunda Febanana nasce o balonismo, que estamos hoje em sua trigésima edição. A agricultura familiar, você pode ver através desse pavilhão que tem de mostra aqui, das agroindústrias, das nossas associações de agricultores, pequenos agricultores, digamos assim, estão aproveitando a oportunidade para vender. Aqui no balonismo, criando espaços aqui para que o produtor possa estar trazendo o seu produto direto ao consumidor, o que agrega valor a esse produto. Então a gente está sempre trabalhando junto com o governo do estado, EMATER. A gente tem diversos programas dentro da secretaria que traz o agricultor. E um deles é oferecer pontos de venda, oferecer meios de comercialização dos seus produtos. E o balonismo é uma chance maravilhosa para que eles venham, expõem os seus produtos, eles possam vender. Então aqui é o lugar ideal para mostrar o que se produz no município. A gente foca assim, feira, que é para mostrar os produtos, e, em consequência, a gente tem uma praça de alimentação com comidas rurais. Então ali é o local onde eles conseguem agregar um valor ao produto deles, o que eles cozinham aqui, o que eles produzem nas suas propriedades, né? Lanches com pães e coisas que produzem em casa, né? Então acho que é mais ou menos isso aí. É uma oportunidade muito boa que eles têm de fazer uma renda extra durante o ano. De dois anos para cá, né, então o evento ele achou melhor ter na praça de alimentação comercial ali, os food trucks, né, que servem lanches e tal. Então a gente ficou com a parte de refeições, né, refeições coloniais. Assim, a gente produz aqui comida caseira. A gente oferece as refeições, né, produzida à base de carne de marreco, marreco de Pequim, que Torres ainda é um recinto que ainda cria o marreco de Pequim na lavoura de arroz, e as outras carnes, carne de suína, carne de galinha caipira e também massa caseira. E as saladas também, todas as saladas orgânicas. Eu até já perdi as contas, mas faz mais de 20 anos que a gente sempre atua aqui, não como base, né, mas em outras associações. A base é uma associação. A gente escolheu até o nome de base, que é base familiar, que é todo grupo da família. E é bem procurado. Muito procurado. É o meio-dia da fila, muita fila aqui, né, Aí temos cinco expositores que estão fazendo refeições, tem mais dois que estão fazendo lanche, né, e todos eles são de associações de produtores. A gente geralmente vem só tomar o café. Eles chegam, eles terminam os voos de balões e aí o café já é sagrado, né, o café é rural, eles querem ir fazer, comer um pão caseiro, comer um queijo, comer alguma coisa, né, produzida na agricultura. É maravilhoso, é muito bom mesmo. É um... a gente come geralmente o buffet de produtos coloniais e é muito bom, é gostoso, sente o gosto do produto mesmo, é muito bom. Agora são, o quê, dez e meia, a gente só vai almoçar agora uma da tarde, duas. É ótimo mesmo, sustenta bastante. E o espaço rural é oferecido sem custo para os agricultores familiares locais. Temos esse enorme pavilhão aqui, numa área nobre do parque, sem custo nenhum para essas agroindústrias, para esses agricultores, para essas associações que aqui estão expondo e vendendo seus produtos. Dentro da secretaria a gente tem o fundo da... tem o conselho, né, o CONDER, que é o Conselho de Desenvolvimento Rural, e nesse conselho, como ele é deliberativo, ele tem um fundo, né, algumas taxas, alguns serviços da secretaria é cobrado e vai para o fundo. Então, esse recurso aqui, parte é do fundo, outra a prefeitura também está ajudando. É uma oportunidade de comercializarem, de agregarem valor e de ter melhor qualidade de vida para seus familiares. E o espaço também conta com expositores de fora do município. Nós temos 11 agroindústrias do sabor gaúcho, agroindústrias familiares que vêm de outros municípios, trazendo produtos que nós aqui não temos. Um exemplo disso, o vinho, queijo, salame, que ainda não temos agroindústrias legalizadas, essas agroindústrias trazem de outros municípios para cá. É uma oportunidade também de venda, é uma parceria da Secretaria Municipal de Agricultura com o SDR, com o FETAG, com o Sindicato. Na verdade, nós, Emater, priorizamos muito e valorizamos muito essas parcerias. O trabalho artesanal de 28 famílias guaranis também é destaque no espaço rural há uma década. Cerca de 170 índios da aldeia do Campo Bonito são assistidos pela Emater no município. E eles recebem a nossa assistência através de políticas públicas do município em parceria com a Emater. Então, eles fazem parte também do balonismo há não tanto tempo, há só 10 anos, né? Mas as políticas públicas, os recursos, né? E agora, por último, eles receberam o kit artesanato e eles estão vindo com mais artesanato garantidos por esse kit que eles receberam de miçanga, anilina, né? Para poderem ampliar a quantidade de artesanato feito para poder garantir um pouquinho mais de renda. A diversificação da produção rural é o que mais chama atenção no espaço destinado à agricultura familiar. É só para apresentar para o turista que torres, né? Torres não é só turismo. Torres tem uma agricultura forte, né? E bastante atuante. Temos uma diversidade enorme de produção. Nós temos arroz, nós temos banana, nós temos olericultura geral, nós temos maracujá, que exporta fruta para os estados de São Paulo, para o centro do país, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Então, nossa produção agrícola é bastante diversificada. Produtor de uma das principais culturas do município, Dilemar explica a diferença das duas variedades que cultiva, maracujá amarelo e rubi do cerrado. E a importância de participar do Festival do Balonismo. O amarelo tem mais saído um pouquinho. Mas é porque o outro é menos conhecido ainda? É menos conhecido na região sul. Eu planto tomate e pepino também. O maracujá é a maior renda da família. Porque daí eu estou expondo o meu produto, estou mostrando o meu produto, divulgando o meu produto e vendendo. Dá para tirar um dinheirinho legal. Ele comenta ainda sobre o período de colheita e poda. A colheita começa em janeiro e vai até final de maio. Depois disso, nós temos que podar para no final de novembro começar a nova colheita. E no festival, fica evidente como o turismo e a agricultura andam de mãos dadas pelo desenvolvimento da comunidade local. Isso aqui é uma amostra de que é prioridade para o município, para a Secretaria Municipal de Agricultura, para o prefeito municipal. A agricultura é prioridade. Eu acredito que ela deve representar 10%, 15% em torno do PIB de Torres. E tem uma grande área, na verdade, o município de Torres tem 30% de área, digamos, urbana e 70% do seu território é rural. Então, aí nós temos a produção do arroz, da banana e outras diversas culturas, cultivos de alimentos que realmente são importantíssimos para a cidade e para o turismo. Porque, na verdade, o turismo também se beneficia. Quando nós levamos aí a Feira Sabor Gaúcha, os agricultores, para o centro de Torres, ali próximo à Praça 15, nós também fazemos com que o turismo e o turista se beneficiem dos produtos que são com muita qualidade, produzidos com muito carinho. Então, a gente termina entrelaçando a agricultura e o turismo. O sucesso do evento depende dessas pessoas que aqui estão. É uma parceria, é um trabalho a várias mãos. Então, a gente acha que é uma cadeia importantíssima, né? E que nós, assim, sempre que é possível, estamos abrindo espaço e valorizando aí o agricultor. E na SEASA de Porto Alegre, as maiores elevações, de preços foram verificadas no quilo do morango, comercializado a R$ 15,00, com aumento de 25%, e no preço da bandeja de milho verde, vendida a R$ 1,20, com elevação de 20%. As maiores baixas foram detectadas no preço do quilo do tomate caqui longa-vida, comercializado a R$ 2,50, com queda de 16,67%, e no preço do quilo da laranja suco, vendida a R$ 1,33, com redução de 4,32%. E no próximo bloco tem a nossa Receita da Semana. Aprenda a fazer um bolo de banana sem glúten e sem lactose, diretamente do Espaço Rural do Festival de Balonismo, em Torres.